Olá pessoal, estou de passagem aqui, hoje é dia 24 de dezembro de 2019 para primeiramente agradecer, meu coração é um coração de gratidão por vocês, por esse ano todo que passou, por tudo que aconteceu, pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas, que está sujeito a acontecer na vida de cada um, mas o importante é que a gente tenha um coração de gratidão e hoje nesse dia é um dia de reflexão, um dia para quem é cristão, para quem crê é um dia de comemoração pela vida, a vida abundante, ele disse que iria trazer vida e vida em abundância, então eu agradeço a Deus por essa vida, pela oportunidade que ele nos dá de estarmos aqui, de fazer o nosso trabalho, de fazer o nosso melhor, procurar fazer o nosso melhor, então o desejo do meu coração é que Deus abençoe a vida de você, muito obrigado você que participou conosco do canal Top No Gas esse ano, muito obrigado você que acreditou no nosso trabalho, que deu voto de confiança, que veio de tão longe para fazer o trabalho aqui em Londrina, muito obrigado você que acreditou na minha palavra quando eu indiquei o nosso parceiro lá no Rio de Janeiro, o Márcio da Peninha Alto Gás e você também fez o serviço e comprovou que também tem qualidade lá, então é nisso que nós estamos empenhados, esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, mas eu creio que 2020 vai ser um ano muito melhor para todo mundo, tenho certeza disso, por isso você, meu amigo e minha amiga que me assiste, defenda sua família, defenda sua casa, lute pela sua casa e nós estamos empenhados também em te ajudar e em especial te ajudando a economizar que esse é o nosso trabalho Top No Gas, beleza? Então é isso aí galera, que Deus abençoe vocês nesse dia de Natal, tá? Estou passando aqui para desejar uma mensagem para vocês e o Márcio na sequência também vai trazer uma mensagem aí, beleza? Deixa aquele like, deixa seus comentários, compartilha os nossos vídeos e se inscreva no canal se você não é inscrito, valeu? Tamo junto! Fala aí família Top No Gas, fala aí galera! Hoje é dia 24 de dezembro de 2019 galera, onde o mundo inteiro celebra o nascimento de Cristo, onde as famílias hoje estão reunidas, né galera? Então eu quero aproveitar esse momento, essa oportunidade, falando de família, eu quero agradecer os nossos colaboradores da Peninha Alto Gás, que tem se esforçado a cada dia e para que nós venhamos ter um resultado bacana, então essa galera aí tem ajudado e também quero aproveitar também e agradecer a Deus pela família aí da Lael Automotivo, os Top No Gas, galera muito obrigado também, se o canal tem tido esse resultado bacana aí, é porque vocês têm se esforçado a cada dia, então galera muito obrigado por tudo, obrigado pelo esforço árduo que vocês têm tido a cada dia e também quero agradecer a você que acompanha o canal Top No Gas, galera muito obrigado pelos comentários, pelos likes, porque o seu comentário, o seu like é muito importante e quero aproveitar esse incêndio natalino e agradecer a Deus por tudo que tem acontecido e que essa essência aí natalina possa estar sempre presente na casa de vocês, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a cada família. Valeu galera, então quero deixar aqui meu Feliz Natal para todos da família Top No Gas. Valeu galera, forte abraço aí, Feliz Natal galera. Queremos agradecer a toda a família Top No Gas por mais um ano de parceria e confiança em nosso trabalho. Temos a certeza de que estamos no caminho certo, superando desafios a cada dia para melhor atender. Desejamos a todos que tenham um Natal cheio de amor, felicidade e que 2020 seja um ano de sucesso e que possamos crescer juntos cada dia mais. Participes na multidão E ativore EURO Jogentra E ativore